Olá meus amores, boa tarde gente. Estou aqui mais uma vez pela misericórdia de Deus fazendo mais um vídeo para o canal, tá gente? Hoje é aqui no supermercado, né? Fazendo a comprinha da minha mãe, né gente? Até que eu tinha passado do dia, né? Porque eu estava viajando e aí não deu para mim vir no dia certinho que eu venho, tá? Aí hoje eu vim fazer aqui, né? Se não tiver muita gente lá dentro do supermercado, gente, eu vou gravar um pouco. Se tiver, eu vou gravar só quando eu estiver em casa, tá bom? Aqui é o estacionamento do supermercado, gente, ó. Eu quero que meu cartão só tem R$15,50. Um estacionamento, né? O supermercado aqui é muito grande, aqui, ó. Tá? E aí... Eu vim, né? E esqueci a máscara, gente. Não esqueci a máscara, mas agora como já está... O pessoal quase não está usando mais, né? Aí eu peguei e esqueci a máscara. Aí o menino voltou para ir buscar. Tá bom? O pessoal aqui dentro está tendo muita gente. Eu fico com vergonha de filmar, tá? Mas a seção dos frios aqui, ó. A seção dos frios. O portato é grande, ó. Muita coisa, tá? Aqui, ó. Aqui é a seção dos frios, tá bom? Gente, como eu falei para vocês, não vai dar para mim filmar tudo aqui, né? Porque, tipo assim, eu tenho uma vergonha, né? E o pessoal fica fazendo a gente, as pessoas são tudo boas, mais do que eu. E aí, eu vou... Vou mostrar um pouco aqui, mostrando para vocês, tá? Quando chegar em casa, aí eu acabo de mostrar tudo para vocês, tá bom? Então, gente, eu comprei as coisas lá, né? Eu falei para vocês que o mercado estava muito cheio. Aí o pessoal fica assim, tudo olhando para a gente, né? E eu tenho vergonha de estar falando... Porque tem que falar alto, né? As pessoas ficam assim, olhando para a gente, tá? Então, aí eu comprei as coisas, aí agora eu vou mostrar para vocês, tá bom? Tem muita coisa que não tem preço nas coisas, tá? Tem a listinha, igual eu mostrei no mês passado, mas tem muitos que tem, ó. Esse cabutiá aqui, ó, foi R$ 9,48, esse cabutiá. Esse aqui não é uma cartela de ovos daquela que vem com R$ 2,2,5. É menos, ó. Não está o preço nela aqui, ó. Duas margarinas, também aqui não está o preço, mas depois eu mostro a notinha aqui para vocês, tá? Uma delícia, né, cremosa. E a outra da quali, que é essa aqui, minha mãe come... Ela come mesmo, não é dessa, gente. Mas não tinha daquela como eu comprei dessa, é o ômega 3, né, para ela. Seis. Ômega 6. Aí aqui é maracujá, que é para fazer o suco para ela. Aqui foi R$ 12,15. R$ 12,15. Esse maracujá aqui, ó. A laranja, né, para ela também. Aqui foi R$ 4,63 de laranja. Aí o iogurte, ó, vocês daqui, ó, comprei esses três. Aqui não tem preço neles, tá? Não tem preço neles. Aí aqui é a gengibre, que ela gosta para fazer chá. Que foi R$ 4,22, tá? Pimentão, pimentão verde. R$ 5,48. Abacate, que é o foco dela. Se for por ela, ela vem comendo somente abacate, né? Só que a gente não deixa, porque não pode. É R$ 14,64. Três abacate, gente, é caro, ó. Cenoura, é R$ 5,24. Cenoura. Esse aqui foi para com o meu dinheiro, não foi para com o dela, não. Meu dinheiro, minhas coisas estão separadas. Ó, aqui, ó, melão, que ela gosta muito, ó. Dois melão, deu R$ 11,34. Dois melão. Pera, que ela gosta muito de pera, viu, gente? Deu R$ 18,98. Essas peras aqui. Pera também aqui é caro, ó. É só seis unidades, deu isso tudo. Os limão também. Deu R$ 4,79 o limão. Alface. Também esse aqui não tem o preço aqui, ó. Deu um alfacezinho para ela fazer uma saladinha. Aqui é beterraba. Beterraba deu R$ 3,18 de beterraba. Beterraba não é muito caro, não. Não estava muito caro. Bota o que eu falei, para não sair a zoada dele. Isso aqui é batata doce, gente, ó. Ela gosta muito de batata doce, ó. R$ 8,43, tá? De batata doce. Isso aqui já tinha aqui na mesa. Aí, três feijão. Três feijão para o Jeff. Feijão para o Jeff. E o feijão também está caro aqui, gente, ó. Cebola. Foi R$ 4,48 de cebola. Batatinha. Foi R$ 8,25 a batatinha. Um toddy, que ela gosta muito do leitinho com toddy. Não tem preço aqui também, tá? Tá na lista, na lista ali. Depois já eu vou mostrar para vocês. Um vinagre. Dois cafés. De 500 gramas. De 500 gramas. Dois bombril. Não tem o preço também aqui, né? Duas buchinhas de lavar louça. Duas tapioca. Dessa aqui já vem molhada, tá? Massa para tapioca. Dessa que já vem molhada. Um leite desse aqui, ó. Esse pacote, gente, está caro. Está R$ 27,00 e pouco o pacote de leite, tá? Um pacote desse. Dois açucar. Dois açucar. É... É... Flocão. Flocão, para fazer outras coisas, ó. É cinco, é quatro, né? Quatro flocão. E mais um leite desse daqui, que eu comprei para ver se... Se é bom, eu não tenho o costume com ele, né? Mas ele está mais barato um pouco. E aí eu comprei esse aqui, tá? Se ela gostar, a gente vai ficar comprando desse. Se não, a gente vai ficar comprando só do outro, tá? E... Um amaciante. Tem mais aqui. O resto eu sou aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aí, aqui, ó. Dois limpa-luminho. Dois limpa-luminho. Aqui é um para... Limpa-pedra azulinho, né? Para limpar o banheiro. Um detergente. Sabão. Dois quilos de sabão. E pé. Que boa. Comprei uma dessa grande, né? Porque eu lavo roupa lá em casa e aí luto aqui e lá, tá? E... Três pacotes de arroz. Desse arroz aqui, eu não sei nem se é bom. Nunca vi dele, né? Mas o arroz está tão caro. E ela pediu para mim comprar, assim... Do que não fosse muito caro, né? Para poder o dinheiro dar, tá? Aí, ó. Comprei esse aqui. E esse pacote de papel. Engenho, tá? Então, foi isso, né? Que eu comprei. É... Deixa eu pegar aqui a notinha para mostrar para vocês. Eu deixei... Eu deixei... Ah, tá bem. Aí, aqui, gente, ó. Tá as coisas tudo aqui, né? Aqui só tá faltando um shampoo e um condicionador do cabelo dela que tá lá na minha sacola. Que eu coloquei dentro da minha sacola, das minhas coisas, tá? Que eu comprei separado da delas. Aí, tá aqui, ó. O valor dessas coisas aqui. Dessas coisas que eu mostrei para vocês. 483,23 centavos. Esse preço aqui tá fora o condicionador e o shampoozinho dela, tá? Eu comprei de criança porque... Ela disse que não pode quase lavar o cabelo. Lava o cabelo e fica gripado. Tem esse negócio agora, né? E sabe, né, gente? E daria tanta coisa que aparece. Aí, então, eu falei para ela, não, mãe, eu vou comprar shampoo de criança para a senhora. Aí, eu comprei, tá? Aí, o shampoozinho foi 10 e pouco e o condicionador foi 17, 14. Quase 15. Então, essa compra dela aqui passou de 500 reais, tá? Porque esse valor que eu mostrei para vocês aqui, 480... 483,23. Aqui tá fora o shampoo e o condicionador. Porque eu já tinha passado as coisas dela quando eu lembrei de passar. E eu passei junto com as minhas, tá? Aí, eu tô com minha notinha bem aqui. Eu vou até mostrar bem aqui o preço do shampoo dela e do condicionador. Eu gosto de mostrar tudo, gente, porque vocês me entendem, né? Ó, ó, aqui, ó. Johnson, né? Condicionador, 14,09 reais. E o shampoo, 10,98 reais. Então, vai dar o quê? 25 reais, né? 25 reais os dois, tá? Então, aqui passou dos 500, né? Um pouquinho. Tá? Então, esse era o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês. Vocês sabem que todo mês que eu faço a comprinha da minha mãe, eu faço o vídeo, né? Mostrando. Para quem quer assistir. Eu sei que vocês gostam desses videozinhos, né? De comprinhas. E eu quero terminar meu vídeo por aqui. Se vocês ouviram barulhinho aí, gente, é porque tem duas crianças aqui, tá? E onde tem criança, já viu, tá? Eu vou a Manoel, como sempre. E a Esté, uma criança que eu estou cuidando dela, tá bom? Então, eu quero terminar meu vídeo agradecendo a Deus, em primeiro lugar, né? Por tudo. E quero agradecer a todos vocês, né? Que já se inscreveram no meu canal. Eu quero agradecer, mesmo agradecer, gente, de todo o coração, tá bom? E que Deus possa abençoar maravilhosamente cada um, tá? E que vocês possam estar assistindo meus vídeos, gente. Para poder alcançar as horas, né? O YouTube exige da gente, é 4 mil horas. É muita coisa, ó. Então, eu estou muito longe dessas 4 mil horas, tá, gente? Eu preciso dessas horas, tá? E aí, eu vou... Peço que vocês se inscrevam, tá? Se inscrevam aqui no canal. Que vocês deixem também o seu linkzinho aqui no canal, tá? O seu likezinho. Ô, gente, que vocês deixem o seu joinha, tá? Para ficar mais fácil. Eu fico trocando as bolas. Que vocês deixem para me ajudar, tá bom, gente? Eu creio que Deus vai abençoar todos, todos mesmo, de uma forma toda especial, tá? E também quero falar para vocês, né? Que vocês possam estar deixando lá, assim, tipo assim, perguntas. Se vocês quiserem deixar. Vocês podem estar deixando perguntas, gente. Que eu vou responder. Eu quero fazer um vídeo. Eu creio que não vai demorar. Só respondendo as perguntas de vocês. Já tem várias perguntinhas, tá? Eu coloquei a caixinha de perguntas lá na comunidade ontem, tá? Já tem várias perguntas. Eu creio que não vai demorar. Eu fazer o vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá bom? E... Uma boa tarde a todos. E até o próximo. Um beijo. E um abraço. De todo o meu coração. E um abraço. E um abraço.